E não te vou a negar Estamos claros e já Oi, Moris Gente, que saudade que eu estava de gravar vídeos pra vocês Meu Deus, que saudade Como vocês podem perceber, sim, estamos de cenário novo Estamos, gente, de cenário novo Eu já postei aqui no canal o vídeo do vlog da reforma Diário da reforma que eu fiz aqui Reformei o meu quarto, fiz cenários pra vocês Caso você não tenha visto ainda, amiga Eu vou deixar um card aqui em cima Vai lá ver porque tá muito legal Eu mostrei tudo pra vocês Mostrei no meu novo cantinho E é por isso que eu estava um pouquinho sumida aqui do canal também Não estava trazendo mais vídeos de resenhas pra vocês Por conta da reforma do meu quarto Mas agora, né, eu estou aqui, cenários prontos Como eu disse no vídeo, né, gente, da decoração Começou uma nova fase aqui do canal E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo E espero que vocês tenham gostado da novidade Pra quem não assistiu o vídeo da reforma da decoração, tá? Então pra gente estrear esse cenário maravilhinho Que eu estou apaixonada Eu trouxe pra vocês um vídeo de resenha Porque eu sei que vocês gostam Eu também gosto Eu estava morrendo de saudade E vocês também estavam com bastante saudade de mim Né, então eu voltei, gente Eu voltei As resenhas voltaram E pra gente começar daquele jeito que a gente gosta Eu trouxe pra vocês, gente, o quê? Dona Scala Como vocês viram aí pelo título do vídeo, né Hoje eu vou trazer uma resenha de um creme da Scala Que é esse creme aqui, gente Essa belezura aqui, gente Sério Quando eu vi que a Scala lançou esse potão aqui, gente Mais cachos Eu fiquei assim Preciso testar Essa aqui, na verdade, é uma nova versão, né Porque já tem aí no mercado A linha Mais cachos da Dona Scala Tanto que eu acho que é o primeiro vídeo de resenha De Scala Que eu trouxe pra vocês aqui no canal E agora eles deram uma repasinada Como vocês podem ver E relançaram Então, assim Vamos fazer a resenha de hoje Vamos ver o que mudou Se mudou Se eu gostei Se vale a pena comprar, tá Vocês ficaram loucas Quando eu postei lá no meu Instagram Eu perguntei se vocês queriam, né Que eu trouxe essa resenha E lógico, né, gente Lógico que vocês iam querer Então cá estou eu hoje Chega de falar, né Bora pra resenha Que é o que interessa Então, gente, vamos lá Começando por essa embalagem, né O que dizer dessa embalagem Que embalagem linda Ultimamente a Scala vem aí, gente Assim, sambando na cara da sociedade Entendeu Sério, eu amei, gente Achei muito fofa a menininha Tanto que eu já estou até aqui me inspirando Nesse cabelão Vocês sabem que eu estou querendo fazer meu cabelo crescer, né Então, meu Deus, muito linda A embalagem é bem azulzinha Bem chamativa Muito linda mesmo, gente Sério, eu amei A Scala, ó Show Hashtag mais cachos Para crespas e cacheados Já quero abrir um parêntese aqui, gente Porque eu recebi alguns directs lá E eu acho que pode surgir dúvidas aqui também Se é só pra cabelo cacheado Gente, todo mundo pode usar, tá bom? Se você usar esse creme E você tem um cabelo liso Não se preocupe Que o seu cabelo não vai ficar cacheado, tá? Ele é um ótimo creme de hidratação Então todo mundo pode usar Ele é um creme 2 em 1, gente É isso que eu amo, gente Na Scala Porque tem essa diversidade, sabe Aqueles produtos, assim Que você pode usar de várias formas Mas aqui na embalagem está escrito 2 em 1 Creme para pentear E creme de hidratação Ou seja, você pode hidratar seu cabelo, amiga E você pode finalizar ele também Você pode usar ele como creme de pentear Ele contém depantenol, óleos de rícino E manteiga de carité Ou seja, gente O depantenol vai hidratar muito o cabelo Vocês sabem que eu amo, né Depantenol Vocês sabem disso Já falei mil vezes aqui no canal Óleo de rícino Ajuda no crescimento do cabelo Então assim, né A gente já ama E também tem a manteiga de carité A manteiga de carité É uma manteiga muito nutritiva Sério, gente Eu amo Às vezes eu compro aqueles potinhos Da manteiga pura de carité E eu uso demais Eu adoro Ele é um creme liberado e vegano Sim, gente Porque a Dona Scala não faz testes em animais E é liberado Então para quem faz técnicas aí Dos liberados, né Noilopur Pode usar sossegado, tá Bom, gente Vou falar pra vocês, né As formas que eu usei esse creme As formas que eu mais gostei de usar Então Eu usei ele como hidratação, né Porque Afinal, ele é um creme de hidratação Não é mesmo Usei ele como pré-pull Gente Ele é muito bom pra você fazer pré-pull Sabe Antes de você lavar o cabelo Você passa ele Deixa agir lá E isso facilita muito Muito Na hora de você Desembarassar o cabelo Eu sempre costumo Desembarassar o meu cabelo No banho Sempre me perguntam Daí, você não usa escova? Não, gente Eu sempre desembarasso meu cabelo Com os dedos mesmo No banho Então Eu sinto que facilita Muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito de usar ele também Como condicionador Ele condicionou muito Meu cabelo Senti que as cutículas Ficaram bem fechadinhas Sabe Assim Bem hidratadinha Senti também Que ele deu uma boa diminuída Gente Nos meus nozinhos de fadas Porque vocês me perguntam Daí, você tem noz de fada? Eu tenho, gente Não é muito Mas a gente sempre tem, né Então Eu senti assim Que ele deu uma boa disfarçada Porque ele é muito emoliente Então ele acaba abrindo O fio do cabelo, né Tipo, esticando Você pode estar usando ele também Como co-wash Eu ainda não usei dessa forma Não tive tempo de usar Porque eu estava tão ansiosa Que eu testei ele assim Muito rápido, sabe Testei ele em média Três vezes pra vocês Pra me trazer a resenha, né Mas pretendo usar sim, gente Ele como co-wash Afinal, ele tem óleo de rícino Na fórmula Que ajuda muito No crescimento do cabelo Ou seja Você pode sim Passar ele no seu couro cabeludo Lavar o seu cabelo Com esse creme Lógico que você vai enxaguar Bem depois Pra não ficar resíduo nenhum, tá Não pode ficar resíduo de creme Na raiz do cabelo Bom, vou falar do cheiro agora, gente O cheiro dele Eu achei muito parecido Com o antigo Escala Mais Caixas Pra falar a verdade Eu não acho que mudou muita coisa O cheiro é um cheiro bem docinho Bem gostoso Ai, é muito gostoso Gente A consistência dele É uma consistência assim Que é uma consistência Nossa, quanta consistência Que eu falei Meu Deus do céu É uma consistência assim Bem leve, sabe Não é uma consistência Muito grande, não Sabe Eu aperto assim É porque eu já usei bastante Então não dá pra vocês verem Mas eu vou deixar passando aí Pra vocês darem uma olhada Na textura dele, tá É uma textura bem leve É uma textura, gente Que você consegue Passar no cabelo Com muita facilidade Ele é um creme branquinho Ou seja Você não precisa ficar Meu Deus Eu amassei o pote aqui Agora sim Ou seja Você que é loira Você que tem o cabelo tingido Colorido Não se preocupe Porque ele não mancha o cabelo Tá, ele é uma máscara branquinha Tem uma outra forma Que eu quero usar ele também Que é o que, gente? Batizando ele Sabe? Fazendo uma misturinha caseira Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Testando ele Como receitinha caseira também Que eu tenho certeza Que eu vou amar Porque, sério Sozinho ele já é maravilhoso Meu cabelo ficou muito hidratado Imagine batizando, né E aí na hora da aplicação Gente, eu lavei o meu cabelo Eu lavei bem o meu cabelo Peguei uma boa quantidade de creme E fui enluvando cada mecha E eu senti que foi, né Aderindo bastante ao fio Foi muito fácil de aplicar Ele dá uma leve espumadinha Assim, sabe Deixa o cabelo um pouco branquinho Mas isso não é uma coisa Que me incomoda Aí depois que eu deixei agindo, gente No cabelo A ação dele é de 3 a 5 minutos Mas eu deixei ele agindo mais, tá bom Em um dos testes que eu fiz Eu deixei ele no banho também Por 3 minutinhos E deixei ele também na toca térmica Agindo aí uns 20, 30 minutos E eu senti sim, gente Que agindo por mais tempo Ele hidrata mais o cabelo Tanto que quando eu deixei ele por mais tempo Na hora que eu enxaguei Gente, meu cabelo tava muito, muito macio Sério Ele desmaiou o meu cabelo E eu amo os cremes da Scala Porque a maioria que eu testo Dá esse efeito no meu cabelo De cabelo desmaiado De cabelo definidinho Sabe, você nem passou o creme ainda, gente De pentear E você já vê o seu cabelo Bem definido, assim Então eu amo isso Então é isso, gente Esse creme aqui tá super aprovado Eu amei Eu queria ter testado a linha inteira Só que infelizmente eu não consegui achar, gente Eu só achei esse potão aqui Porque vocês sabem que agora os lançamentos da Scala Tá, assim, muito concorrido, entendeu? Todo mundo quer comprar Todo mundo quer testar Então tá bem difícil de achar aí Mas assim que eu achar Eu posso testar também Comprar pra testar pra vocês Enfim, tá super aprovado Eu amei Pode usar ele de várias formas Ele rende muito também Eu senti que ele tem um bom rendimento E é de aquilo, né, gente? Você pode usar ele pra muitas coisas Como eu já dei alguns exemplos pra vocês Então tá aí, gente A resenha Fica a dica pra você Quem quer testar esse creme Pode comprar Eu tenho certeza que você vai amar Depois que você testar Você volta aqui E fala pra mim Qual foi a sua experiência Tá bom se o seu cabelo ficou maravilhoso Maravitop Igual o meu Porque o meu ficou lindo, gente Sério Eu vou deixar um tequizinho passando aí Meu cabelo ficou com muito brilho Muito definido Sério Tá super aprovado Lembrando que eu não finalizei O meu cabelo com ele hoje, tá, gente? Meu cabelo está com outro creme aqui De uma outra marca, tá? Mas se vocês quiserem me ver testando ele Como finalizador Pode falar aqui embaixo A gente pode comentar bastante Que com certeza eu vou trazer um vídeo Finalizando meu cabelo com ele Porque eu tô muito ansiosa pra saber o resultado Bom, meus amores É esse o vídeo de hoje Essa é a resenha Eu espero realmente que vocês tenham gostado Eu amei gravar esse vídeo pra vocês Eu estava bem ansiosa Pra trazer já uma resenha pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E se prepara Se prepara Porque, gente Esse aqui é o primeiro de muitos Que estão por vir Então já se inscreve no canal Para não perder Porque eu vou rechear Esse canal de conteúdo pra vocês Entendeu? Vocês estavam com saudade? Estavam com saudade? Pois é Agora eu voltei E vocês terão que me aturar aqui, né? Tô brincando, gente Mas é sério Conto com a presença de vocês Aqui nos próximos vídeos Já me beijem sugestões Para os próximos vídeos De produtinhos Que vocês querem que eu traga pro canal E se você gostou desse vídeo Dessa resenha de escala Já vai deixando o seu like aqui embaixo Porque assim eu vou saber Que você gostou do vídeo E que você quer que eu traga mais vídeos assim E se você quiser ficar mais pertinho de mim Gente, vai lá me seguir Nas redes sociais, tá bom? Por lá Eu sempre tô batendo papo com vocês Sempre tô interagindo Então me segue lá também, tá? E é isso, gente Eu me despeço de vocês Com o meu cabelo Bem escaludo assim, sabe? Bem lindo Bem hidratado Bem macio Dona escala Arrasa, né, gente? Eu amo, sério É isso, meus amores Um super beijo E a gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau, tchau E não te vou negar Estamos claro e já Não te la vou negar Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.